Hoje vamos começar um projeto que estávamos devendo há muito tempo aqui no canal. Sim, é um projeto com motor a combustão. E para isso conseguimos um kart cross. É isso aí, eu estou arriscando a minha vida para fazer essa abertura para vocês. O Thiago está acelerando. Não freia, cara, não tem freio. Thiago, acelera, acelera, Thiago. Uuuu, caraca. Vai parando, vai parando. Caraca, muito massa. O que a gente não faz para fazer um bom vídeo? Oh, meu Deus do céu. Toca. Não para, desgraçado. Não para. Cadê minha traseira? Começamos bem, nós começamos bem, mas ninguém se feriu. Estou inteiro, estou inteiro, estou inteiro. Já vou contar porque esse carro partiu no meio, peraí. Se você é um sobrevivencialista, a gente sabe que construir faz parte da sua vida e ter ferramentas certas para cada trabalho é uma mão na roda durante os projetos. Pensando em facilitar para você montar a sua oficina em casa, o SV montou uma parceria com a Palácio das Ferramentas. Uma loja com 30 anos de experiência e que oferece praticamente tudo o que você precisa para garantir que você tenha em mãos toda a ferramenta e acessório possível. Com o site novo e muitas marcas de opções, você pode encontrar equipamentos de marcenaria, serralheria, elétrica e construções em geral sem dificuldade nenhuma. A Palácio das Ferramentas está entre uma das maiores lojas do ramo no Brasil e por isso conta com atendimento diferenciado e também com preços muito convidativos para você que está começando a sua oficina ou quer aprimorar a sua capacidade de trabalho. Se a Palácio das Ferramentas apoia o sobrevivencialismo há dois anos, é porque nós confiamos no trabalho deles e também porque eles entendem a necessidade que todo sobrevivencialista consiga construir e inventar projetos. Então, conheça mais sobre a Palácio das Ferramentas no link na descrição. Uff, vocês se divertiram né? Mas não tanto quanto eu. Vamos lá, antes de explicar porque o chassi quebrou, antes de mais nada, tá tudo certo, não me machuquei, tá tudo ok, tá? Vamos contar como é que o projetinho aconteceu. A gente com o sítio, tem bastante espaço, rua lá pra tudo quanto é lado, apesar da rua de acesso até o sítio, pensando porque a gente tem um negocinho pra gente não só andar, brincar e solucomover lá dentro, como pra ajudar no nosso trabalho puxando alguma coisa, quem sabe? Então eu pensei comigo, vamos montar um bugzinho? E eu sempre tive essa vontade de muito tempo, quando eu era garoto, assim, jovem, sei lá, 16, 17 anos, eu vim pra um evento aqui, pra Banda do Continente, e saímos do evento, fomos pro lugar onde um amigo do meu primo tinha três, mais três bugzinhos com motor de moto. Botamos tudo isso numa caminhonete, fomos pra uma barreira e se divertimos a tarde inteira, aquilo ficou na minha cabeça, e eu sempre quis ter. Tá aqui Anderson com 42 anos e fez essa palhaçada de CRSK andando, puxando num carro, o Thiago tava puxando no uno dele, mas enfim, foi pra mostrar pra vocês que o negócio é legal e tem potencial. Então estamos aqui, eu tô aqui sentado num chassi, tá, de kart adaptado para kart cross. O negócio é bem frankstein, tá, isso aqui, acontece o seguinte, era do meu primo, tava lá em Florianópolis, do ladinho da casa da minha mãe, a gente se criou junto, o Maicon, tá, conhecido como sapo, Maicon, obrigado, o Maicon cedeu isso pra gente, e a gente foi buscar com muita alegria. Infelizmente, perdemos todo o conteúdo, eu e o Thiago fomos buscar com a Doblô, fomos conversando na viagem, filmamos, chegamos lá, tirando ela do lugar e tudo mais, mas eu vou botar aí pra vocês uma imagem de quando eu fui visitar o primo e perguntar pra ele se ele queria negociar isso aqui, olha aí. Tá aqui, ó, tá aqui o bugzinho, tomado no mato, olha só. Aquela cara de amandona, hein, sapo? Nasceu até uma árvore aqui pelo meio, ó, olha só. Vamos tirar ele daqui, botar pro canto, pra ver como é que tá o estado do menino. Ó, olha aí, vamos tirar o bicho do mato aqui. Rapaz, é pesado. Ah, é. Obrigado. Olha só. Tem roda, filho, ó. Gira o negócio. Que legal. Tá funcionando aqui a parte da direção. Ó que massa. Legal, hein? Bom, essas imagens eram do meu celular, então a qualidade não tava aí parelho com a da nossa câmera, que é feita em 4K. Mas deixa eu contar pra vocês por que que ele partiu nessa brincadeira. Como a gente perdeu as imagens, não conseguimos mostrar pra vocês o que aconteceu. Quando a gente colocou ele dentro da doblor, a gente deitou todos os bancos, tá? Eu e o Thiago colocamos ele. Faltou tipo quatro dedos pra fechar a porta na roda traseira. E a gente não tinha como tirar a roda pra trazer, sabe? Pra botar o carro todo dentro. Porque a gente fez, como eu já ia mexer no chassi, eu ia reformar ele todo, tem muita ponta de que foi feita alguma coisa nele, tá? A gente resolveu cortar e eu improvisei agora, dei uns pingos de solda nas ferragens pra fazer essa abertura, mas parece que não foi o suficiente. Mas ainda bem que ninguém, como eu falei, se machucou e ficou divertido, não é? Então vamos apresentar pra vocês. Isso aqui, vamos lá, com muita calma. É um chassi de kart, certo? Ele foi alongado, se eu não me engano, meu próprio primo alongou ele. O que que ele fez aqui, ó? Ele colocou, vou botar ele um pouquinho pra cá. Ele alongou esse chassi pra ficar um pouco maior. Porque o kart, todo mundo sabe que é bem curtinho, certo? Ele colocou várias hastes aqui e acabou esticando o carro, né? Eu não sei se essa plataforma é original, mas eu já vi uma estrutura de kart, dá pra confirmar que é. Tinha freio, tudo certinho. Aqui, ó, foi colocado um adaptado, um esticador de corrente. Não sei se é original de kart. Vai ser muito legal nesse vídeo, pessoal, vocês me ajudar no que estão vendo. Pra quem entende, se é, não é, dá alguma dica. Vai ser muito legal a gente trocar ideia nesse projeto, tá? Eu vou aceitar muito esse de vocês. Eu tô fazendo um curso de mecânica de moto, mas ainda não sei tudo. E não vou sair de lá mecânico, tá? Tá sendo muito legal que eu tô tendo uma noção mais ampla de como que funciona o motor de uma motocicleta, mas exige habilidade, tá? É muita coisa num bloco muito pequeno. Mas falando em motor, é por isso que eu fico sentindo que a gente perdeu nossas imagens. No momento que o Michael falou assim, ó, vou lá o motor pra vocês. A gente foi buscar só o chassi. E o motor tá aqui? Acreditem. É o motor Honda de bis 125. Olha isso aí, que maravilha. Ele disse pra gente que esse motor tá funcionando. O bugzinho só parou, porque ele quebrou alguma coisa da carcaça, tá? Ficou muito tempo lá parado. Levaram o motor de arranque, que é aqui, né? Ele entra aqui. E levaram o escapamento. Mas, já ganhamos o chassi. Já ganhamos o motor. Vamos exigir isso? De jeito nenhum, né? Além do mais, ele deu a parte do filtro, né? Essa carenagem onde vai o filtro de ar. Muito importante. Motor é um aspirador de ar. É assim que ele funciona, né? E o tanque da bis. Olha que legal. Cara, tá completo isso aqui, né? Eu vou levar esse motor pra uma revisão. O meu professor, o Júnior, lá da escola do mecânico. Ele, Anderson, traz aqui na minha oficina. Fica à vontade, mexendo. Vou dando um apoio pra ti. Faz uma revisão do motor. Leva ele inteirinho, pronto. E eu ainda não cheguei na parte de elétrica. Olha isso aqui. Eu jamais vou ligar isso. Então, esse projeto, inicialmente, esse bug vai ser montando ele pra funcionar. Não vai ser o Anderson abrindo o motor. Enfim, o que eu for aprendendo, obviamente, eu vou passando pra vocês. Beleza? Mas, nesse momento, é fazer esse chassi ficar operacional, com o freio rodando, tudo bonitinho, engraxadinho, que tiver que engraxar, reformado, pintado, sem ferrugem. E colocando esse motor e adaptando o sistema de corrente dele pra fazer aquelas rodas girar. Aí sim, tem que estar bem soldado pra não quebrar de novo e a gente quebrar a cara. Porque eu tenho certeza que um de nós três vai querer acelerar esse negócio. Eu acho que deu pra entender a ansiedade da galera aqui de fazer esse negócio funcionar. É isso aí mesmo. Tem muito trabalho pela frente. Então, vamos logo começar a desmontar toda essa carcaça pra trabalhar na parte de serralheria desse chassi. Vamos à obra! Dá pra ver aqui que ele tinha um sistema de freio a disco, tipo de moto, ó. Vou tentar fazer isso aqui funcionar novamente. Mas esse sistema aqui já era. Vou ter que conseguir um outro, tá? Vamos ver se o de moto encaixa aqui nesse disco. Parece ser o mesmo tamanho. Tá? Vamos ver. Agora é tudo um aprendizado isso aqui, certo? Vamos começar, claro, desmontando as rodas. Primeiro pneuzinho de montada. Que legal. O pneuzinho já tá no limite, né? Mas pra gente fazer o que a gente quer fazer lá, que é ficar subindo lá no rancho e tal, ninguém vai torar também. Até porque esse carro, ele é um kart cross, não tem suspensão nenhuma. Se tiver que botar, tipo, 40 por hora, todo mundo vai detonar a coluna. Então tem que... É um carro mais pra deslocamento, puxar alguma coisa. A ideia até é fazer uma carretinha. Se for o nosso único veículo pra esse tipo de coisa lá. Essa foi a ideia principal. Ah, mas eu quero ir lá em cima, lá no terreno do Thiago. Entra dentro, liga, tuf. Claro, porque vai ter partida elétrica, né? Só não pensamos numa coisa ainda. Machar, é. Isso aí, tô quebrando cabeça. Pai, isso é pesado isso aqui, hein? Tem bastante coisa. Eu vou eliminar tudo que eu acho que não serve e vou remontar do zero. Talvez muita coisa torta, já foi muita coisa emendada. Esse indicador de corrente tá totalmente errado. Ó, ele tá bem torto. Dá pra perceber, acho que na câmera não dá, mas pra mim dá. Totalmente fora de ângulo aqui e tal. Então vamos tentar montar do zero aqui, ó. Rolamento estourado. Isso aqui era pro passador de marcha, né? Da... Do motorzinho ali, da bis, né? Então vamos fazer do zero isso aqui. Essa peça tá muito boa, esse tá legal. Né? Não sei como tá de rolamento, ó. Tá bem seco. Mas o barulho maior é aqui da parte do disco. Tá encostando, né? Olha só o estado que tá aqui. Bastante ferrugem. Mas no geral parece bom. Pelo menos as partes importantes, né? Porque a minha ideia já é tirar daqui pra lá e fazer novo, ó. Porque... Na verdade daqui, ó. Porque todas essas emendas aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui tem um pedacinho. Aqui tem outra. Tudo isso aqui tá deixando o chassi desalinhado. Tá? E o meu desafio é alinhar ele o máximo possível. Porque ele tá todo torto, né? Mas não perder essas placas no fundo e tal. Mas aqui é tudo fácil de conseguir colocar alguma coisa, né? A minha maior preocupação ainda é a mecânica funcionar do jeito certo. Mas... Ele já funcionou um dia. É impossível que eu não vou fazer ele funcionar. Tirado as rodas, olha o que sobrou. Uma carcaça crua cheia de ferrugem. Mas aqui tá tudo que é muito importante nesse projeto, que são as peças que fazem esse negócio rodar. Então é hora de começar a desmontar. O que eu aproveito aqui? Esse eixo eu tenho que tirar, né? Ele já tem um encaixe aqui já pra manutenção, né? Ele já é feito assim, ó. Posso tirar isso aqui inteiro. Essa... Essa relação aqui. E o sistema... O disco de freio. O sistema, não sei se eu vou conseguir funcionar. Acho bem difícil. Ele tá bem danificado. Eu vou ter que adaptar um sistema de moto depois pra colocar aqui, né? Igual da minha moto, né? Que é um sistema hidráulico, né? A óleo. Que faz apertar as pastilhas. Mas isso lá, quando a gente instalar, a gente vai explicar esse processo pra vocês. Vai sair muita coisa nessa desmontagem, então é legal você pegar uma caçamba, qualquer coisa que você possa colocar as pecinhas dentro e não se perder, tá? E como vocês bem verem, hoje temos ventilador na oficina porque, acreditem, essa cidade esquenta muito! A pastilha de freio, como vocês verem, não existe mais. Virou um carvão. O rolamento deve estar muito pesado, porque eu não consigo girar com a mão, mas ele tava girando com a roda. Então, não tô vendo nada trancar. Gire, por favor. Opa! Aí, ó. A pistola de um empurrãozinho. Aqui temos aqui, como eu falei, a relação, o disco de freio e temos o rolamento já com o suporte que prende na estrutura. Tudo isso aqui tem que deslizar nesse eixo, tá? Eles são presos por aperto, como se fosse uma espécie de abraçadeira, né? Mas o que acontece? Não tá saindo. Esse aqui eu já bati e não saí do lugar. Eu não posso dar muita pancada, porque essa peça não é soldável, tá? Se eu quebrar, já era. Eu não sei nem como encontrar isso, tá? E peça de kart não deve ser lá muito barato, né? Então, eu creio que a tinta já estufou, tem ferrugem. Isso não tá deslizando. O que eu vou fazer? Eu vou começar já a dar uma lixada nesse eixo, aplicar um óleo e ir batendo de levezinho, ver se eu consigo deslocar isso. Vou tentar tirar essas pontas de eixo também, tá? Eu acho impossível que isso aqui tá soldado. Aparece que tá, mas eu acho que é a solda nessa peça, tá? Eles estão com uma porca na ponta, desse lado aqui na ponta, ó, por exemplo. Tá até aqui com um prego aqui atravessado pra, nesse caso, frouxar e não sair, né? E perder toda a peça com a roda, caso a gente estiver rodando. E, enfim, eu acho que vai dar certo. Vamos começar a lixar isso aqui e devagarzinho ir progredindo aqui com a retirada de todas as peças. Olha, essa ponta de eixo também tem o furinho, acho que se fosse pra colocar ali a tranca, né? Tem um furinho bem aqui assim, ó. Agora a pergunta é, vai sair na pancada? Vou até apertar mais aqui, vamos ver se o nosso torno vai aguentar. Ele aguenta, é onde ele tá preso. Cara, eu tô encostando meu dedão aqui, ó, na rosca. Cara, não movimenta nada. Eu acho que fizeram essa besteira de soldar isso aqui. Vou tentar tirar essa panela aqui onde encaixa o aro do outro lado, tá? Eu preciso saber se isso realmente sai ou não. Porque futura manutenção, caso quebre isso aqui ou o disco do freio, eu preciso retirar. Não tem, né? Olha, é inteiro, ó. E tem que ser por essa ponta de eixo e não tá saindo. Então vamos tentar tirar aqui. Se pelo menos um lado tirar, já fica bom. Porque a gente quando precisar fazer uma troca, tira tudo por um lado só, né? Agora se não der, ralou. A gente pode até montar o cartezinho, mas o dia que quebrar um dente desse, qualquer coisa, já era. Ou a gente vai cortar, fazer uma nova ponta de eixo e casar tudo de novo. Ou joga tudo fora e faz um novo, né? Mas vamos lá. Lembrando que esse projeto é uma iniciação. É só pra ver como é que é andar num brinquedo aí com o motor, né? A nossa ideia é fazer uma gaiolinha com um amortecedor, tudo. Porque eu já sei que vai ficar super desconfortável andar. E não tem amortecimento nenhum. É brincar com isso aqui por um ano e todo mundo tá com a coluna quebrada. Fazendo terapia, fisioterapia e tal. Porque ele é bem seco. Vai ser pra andar devagar, pra puxar alguma coisa com uma carrocinha, pra se deslocar e tal. Essa é a ideia. Vamos ver. Você vai estar comigo até o final do projeto e vai saber se ficou bom ou não. Pois é. Estamos chegando à conclusão que está realmente soldado isso aqui. Bom, não tem jeito. Vamos abrir mão disso aqui e vamos deixar pra quem entende pra ajeitar isso aqui. Eu sei o que tem que fazer, mas tá fora da minha orçada porque eu não consigo arrancar isso aqui de jeito nenhum. Então vamos desmontar o resto. Aqui temos volante ainda pra tirar. Temos aqui o painel da bis aqui. E essa frente que deve ser original do kartzinho. Pra gente poder começar a trabalhar nesse chassi. Certo? Então, tipo da frente, pessoal, olha aqui. Parece que eu não tenho esse problema. Vamos ver. Não temos nem uma solda nada. Aqui provavelmente, e está rodando super bem. Se eu tirar isso aqui, eu saco essa panela fora. Já não é o que acontece lá. Algum dos proprietários desse brinquedo teve a bela ideia de não se incomodar mais e soldar tudo. Sobrou pra quem? Pro último, né? Aqui tem a teclinha de partida e de buzina. Legal. Pronto, olha o painel. Tudo isso aqui eu vou levar pra fazer a reconstituição da elétrica, né? Junto com o motor. Toda a fiação está ali também, né? Então, se eu puder levar de elétrica, é menos coisa pra correr atrás pra fazer isso aqui funcionar, né? Até porque esse motor, ele é com partida elétrica e no pezinho também. Então, tudo quanto é fio aqui, acho que agora não tem mais nada. Ficou só a carcaça mesmo. O que que falta aqui? Bom, eu vou tirar esses caninhos e eu acho que é isso. Já podemos começar a trabalhar na parte de restauração, né? Da carcaça. Vou adiantar aqui pra vocês, não vai ser um projeto rebuscado. Não, não vamos nos aprender em acabamento. Então, eu vou fazer um lixamento, tratar os pontos mais críticos de ferrugem. Eu vejo que não tem muitos, é mais a parte traseira, a parte dianteira tá bem legal, tá? Então, eu vou lixar o que der, passar um spray pra cobrir essa ferrugem. O negócio aqui é fazer o sistema de rodagem, tá? Que é ele rodar e frear, enfim, né? Deixar o chassi todo completinho e criar os suportes e colocar o motor, né? Como eu já falei, o motor, eu vou levar até uma mecânica do meu professor lá da escola e a gente vai dar um trato nele juntos, né? Porque eu preciso trabalhar com o motor pra aprender, não é só lá na escola. Se não, não é. Eu vou esquecer o que eu tô vendo lá. E trazer pra cá e adaptar, criar os suportes e tudo mais. Tá? Então, o projeto inicial é isso. Mais pra frente, a gente trata de alguns projetos mais legais, mais técnicos, vamos dizer assim, né? A gente aqui provavelmente vai ter moto, todo mundo vai ter moto aqui no grupo, né? O Thiago, o Júlio, já tem a minha. E a gente, quem sabe, botar uma moto aqui lá no rancho, uma cabrita, como a gente fala aqui no sul. Não sei no teu estado como é que fala. Que é uma moto velha aí, meio adaptada pra andar na lama, na trilha. Tá? Isso vai ser muito legal, porque a gente não se prende em estragar as nossas motos próprias. A gente pode dar uma brincada e quebrar a cara sem culpa, né? Mas, enfim, já viram que a gente tem um desafio bem interessante aqui. Já começamos com problema. Então, torçam pela gente, tá? No mais, acho que é isso. Acesse os links das iniciativas do sobrevencialismo aqui embaixo na descrição. Assim você pode ajudar a gente, além de olhar esse vídeo e deixar sua curtida, é claro. Tá? Acesse na loja SV, que tá com vários produtos legais. Camiseta, temos tênis. E essa plaquetinha não tá com a gente, mas tá com a Morganti, que também é nosso patrocinador aqui no canal. Ó, uma dog tag com a logo do sobrevencialismo. E você já pode pedir no seu pedido o seu nome, sua data de nascimento, tipo sanguíneo, nome da mãe, do pai, do cachorro. Quem você quiser pode pedir que ele vai colocar aqui a laser, né? Vai escrever a laser aqui atrás. Beleza? Então nos vemos no próximo capítulo desse episódio do projeto Carticloide Sobrevencialismo. Beleza? Até mais! Kindaeh, bem-vindo! gleichen E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto